Estamos vendo aqui o Fred, é a liderança do sindicato dos servidores municipais, falando sobre o momento que o pessoal nasceu, um partido muito amplo na luta dos servidores, contra a reforma da previdência, contra a retirada de direitos dos trabalhadores. Isso é muito importante para a nossa participação do que a gente é. Mas olha também aqui uma juventude, que fala das atividades das escolas, de educação libertadora, que trabalha com a senhora exibir, combata o marxismo. E eu também não falo com a senhora dele, que essa também é a cara do pessoal hoje. É a cara do juventude, que cuida novas protagonistas, novas identidades, novas formas de organização. E o pessoal tenta hoje, se não volta, fazer essa síntese. Porque para a gente não dá de associar uma luta contra uma exploração salarial, uma luta pelo pleno direito de educação, de uma luta por uma educação libertadora, pelo fim da gente da heterofobia, por uma educação antirracista, antimachista. Isso é algo muito importante, que eu acho que a gente deve sintetizar com o projeto político. A nossa visão de sociedade, de combate à desigualdade, é uma visão que combate ao meio do tempo a estabilidade social, de toda forma de progressão. A gente não está separado. E essa reunião aqui, mesmo nesse primeiro espaço, eu vi que consegue sintetizar essa moralidade que a gente deseja ter para conseguir ser uma caminhada política potente, para transformar a realidade desse país, que é um país continental, extremamente externo, atravessado por uma série de desigualdades, de contradições, que é para pouco. Não vai ser um partido, um servidor de público, somente, que vai transformar o país por ele. Também não vai ser um país que você quer organizar, não vai ser um partido, que você quer organizar, não vai ser um partido, que você quer organizar o seu segmento de sociedade, que vai conseguir. É fundamental para o servidor público, que tem um trabalhador que está privado, que tem o dinheiro, que tem a mulher, que tem a mulher, que tem a mulher de bebê, que tem essa potência transformadora desse país. Esse é o pessoal que a gente quer construir. E isso é o que está reunido nessa sala, não necessariamente organizado no pessoal dos outros dois ainda, mas que está reunido nessas aulas de discurso, que são muito potentes, são muito transformadoras. Tem uma característica que eu sinto, é um partido que não tem nome. É um partido que é de baixo para cima. Então a gente não vem aqui para dizer o que o pessoal de Mão Jesus tem que fazer. A gente vem aqui para trocar, para falar um pouco como é que a gente está vendo, porque a gente está encantando, está muito denso com a maléria. A bancada nos caras é uma coisa agressiva, protéspica. Parece que os deputados mais antigos que tem lá, Augusto, estão alguns mandados para o Fulano de Mundo, que nada igual. Os caras vêm com um tipo de agressão, não tem argumento, é tudo na base da adjetivação. É banheiro, é defesação de bandidos. É uma coisa assim muito baixo nível, muito violenta. É uma história, é um lixo, é uma direita, é um lixo. Outro dia eu não aguentei e falei exatamente isso para eles. Ele falou, sabe qual foi o problema da ONU do Bolsonaro? É que essa ONU foi tão forte, que ele virou a tona, todo esse lixo. É um lixo, agora a gente é obrigado a conviver e suportar. A direita é um doido. A direita é um doido dentro da gente. Não há limão de fazer o debate, de qualificar, de tentar aprofundar a discussão, mas é um processo muito complicado. O direito convencional não é um lixo. Mas é bom, em látio, em látio, em látio, para abrir esse trânsito em mãos de azuis, é demais. Mas, eu também sou uma coleção mais grave. É, a gente vai fazer essa nossa guarda. Bom, acho que, se pode perguntar isso, porque a gente tem um clima na escola do nosso país. A gente fez, na final da década de 70, quando a gente mudou a crise da ditadura militar, que é o início do processo de democratização, com o processo de funcionamento dos movimentos sociais, organização de moradores, dos sindicatos, os partidos de esquerda, porque a gente não vive um momento tão regressivo na nossa história, tão autoritário, tão de fechamento na nossa democracia. Virou comum, agora, a gente discutir situações de censura. O governo acabou de perder, na decisão dos tempos do governo federal, porque acabou, tentou acabar com todos os conselhos do governo federal, através de ter criado conselhos que foram, muitos deles, para a ação, e revistos com uma candidata do governo, que quer acabar com tudo, numa linha de que, agora, é uma nova forma do governo, que cresce, da participação da sociedade civil, e teve a escolha da participação da sociedade civil, dizendo, ah, acabou com esse negócio da ideologia, e nunca vivemos um governo não ideológico, no pior sentido, no sentido de mais desconectado de qualquer pensamento científico, de qualquer base intelectual, que está fazendo o que a gente vive um período de obscurantismo, de autoritarismo, de retrocesso, inclusive, com características fascistas que a gente está vivendo, de recepção aos adversários do mundo, e o fechamento desse da nossa democracia. A gente sabe que o Brasil é um país com muitos problemas, muito desigual, é um dos últimos países do mundo da polícia de lavidão, o novo país mais desigual do mundo, onde a caloia tem maior concentração de guerras, onde a democracia nunca chegou a dizer que foi uma marcial da população, que nunca se viu nem com seus direitos mínimos garantidos, e nem se sentiu representados juristicamente, porque vê no Estado e na política algo além da sua própria existência. Então, a gente costuma dizer que o nosso país é um país de uma democracia de baixa intensidade, uma democracia de espírito, mas o que a gente pediu hoje é que mesmo a democracia era espírito, e também foi muito importante que a gente conseguisse conquistas sociais, para que a gente conseguisse liberdade, mesmo a democracia era institutária. sendo a caçada, sendo fechada, e o momento que a gente vive é de tentar dever-se esse avanço do autoritarismo, esse avanço do discuradismo. O vício sem ter alguém do IFE, eu fico feliz. O IFE é uma polícia recente muito importante. Cada lugar que eu vou tem alguém do IFE participando. Impressionante, mostra que os IFE são instrumentos importantes, não só de política educacional, mas a gente não tiveram um jornal de produção de pensamentos, conhecimento das diferentes regiões do Estado do país. É um exemplo de política que a gente deveria ter mais. Infelizmente, o que a gente vive hoje é o desmonte do que se conseguiu fazer. É o desmonte do que com muita luz a gente conseguiu conquistar. Então, a gente tem tentado rodar a maior parte das regiões do Estado para ajudar na organização do pessoal para lidar na interlocução com os outros partidos de esquerda, para fomentar as lutas que estão para a lei do partido, mas que a gente se identifique. Eu, por exemplo, como parlamentar, tem uma luta central na área da educação pública. O presidente da Comissão da Educação da Secretaria Legislativa, ano passado, conseguimos aprovar uma lei contra o fechamento dos escórdios, que ele caracterizou o Estado do Rio de Janeiro, já fechou mais de 200 escórdios. O Estado do Rio acabando com a educação de jovens e adultos em vários lugares, em vários municípios, em várias regiões, fazendo uma parcela com as populações que não tem acesso a educação, não tem a plena o direito de educação, que é a base. Paulo Freire, nos dizia que a educação sozinha não mudou, mas sim a educação tocou, é possível transformar. Então, a gente travou o primeiro notário que nos focados e foi até impedido o fechamento escolar e a educação do direito de educação e a vaga de conversão do segundo mandato tem sonado por uma certa de retrocesso na educação, uma ideia de que agora as escolas cívico-militares vão ser a salvação da nossa educação, manipulando dados, manipulando informações para justificar o modelo que vão ter uma base pedagógica que se sustente, olha, essa proposta que deu certo por isso, não, eles pegam a realidade dos colegas militares, são colegas na comunidade onde o aluno teve um custo muito maior, tem muito mais investimento e falam assim, olha, as escolas não se percerem, não se comparam com uma escola militar onde o aluno custa R$ 1.500 e acho que uma escola estadual onde o aluno custa R$ 300. é nove vezes mais caro do que a escola convencional. É claro que o rendimento vai ser maior porque tem muito mais investimento, o que eu falo é com isso? Há várias diferenças em fundo, com barra com a unidade que eu sou professor, com a escola do PEC da Jardim e da Jardim e da Jardim vai dar uma massa bem grande porque é ali que faz a diferença do investimento e aí a gente tem que discutir se engordar a lei ou a lei ou a lei política da da Góis para garantir o direito de obrigação para as nossas crianças e para as nossas adolescentes. Mas, se desfaz isso, é estimular cada vez mais nas diferenças a lógica autoritária, a lógica de controle e o devimento de uma lógica de diálogo, de macroformação e demais. No campo da saúde mental que é uma outra área que é o ator, a gente vê a capacidade de reintroduzir a lógica do mundo do mercado. Cada vez mais tentando reintroduzir o modelo hospitalar e enfraquecendo o modelo de atenção de símbolo social. É um processo muito grave. E as pessoas que a gente vai ver no ano também elas vão ser atrativas de enraizamento desse modelo do mercado. E sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira tem bases conservadoras, tem bases patriarcais que reproduzem constantemente o racismo, o marxismo, o rege de metafobia. Acho que a esquerda passou um período onde se desconectou muito da relação com os territórios, com as periferias mais profundas e a religiosidade avançou, estabelecendo nossos fortes e nesse momento essa religiosidade se alina com o conservadorismo de uma forma muito intrínseca, nociva. É muito nociva apoiando essa agenda dos corretivos, a integração do conhecimento e a direita do governo em março da sua composição que é a gravidade da que a gente está vivenciando. a eleição do que vem é o família onde as campanhas vão querer finalizar.